Você é linda, gratidão gente Vocês que são lindos Peço pra compartilhem a nossa live E gente, chegando o final de mês agora, né? Bem, começando mais um mês, mês de novembro Mês do povo que é escorpião Gente, você sabe que em novembro Muitos signos vão estar presentes com o lado positivo Porque vem uma fase de mudanças e transformações muito grande Em toda astrologia E o nosso planeta, tá? Em questão, o nosso planeta, o nosso mundo inteiro Tá passando por uma transição planetária Tá deixando pra trás muito negativo E vindo muita fase positiva 2025 Eu falo que será um ano Porque nós estamos apanhando muitos anos, gente Desde 2019 Que a gente vem apanhando aí A gente teve uma pandemia grande Depois veio uma fase ruim Até mesmo aí Porque, assim, muita gente discorda E muita gente concorda Com a fase do nosso governo Com tudo que vem acontecendo Então teve todo aquele ato Do dia 8 de janeiro São perdas, gente Perdas positivas pra um lado Negativas pro outro Opiniões que são colocadas Rótulos que são emitidos, né? Mas a espiritualidade Ela inicia em 2025 A partir do dia 7 de janeiro Eu vou explicar pra vocês um pouquinho nessa live, tá? A partir do dia 7 de janeiro Do dia 7 de janeiro de 2025 O nosso planeta passará por uma regeneração espiritual Serão 122 anjos trabalhando numa regeneração humana Então, assim, até muitos humanos Muitas pessoas que hoje não acreditam em seu potencial A partir do dia 7 de janeiro Passará por uma fase totalmente de mudança Onde muitos planejamentos Serão fáceis de ser colocados em questões Então, se você hoje tá em dúvida Em abrir um negócio Abrir um comércio Saber o que você quer pro seu futuro Deixa lá pro dia 7 de janeiro do ano que vem Porque o próprio planeta A nossa própria transição planetária Espiritual Passará por esses caminhos Esses caminhos novos Trará mudanças em cima de nós Com as nossas energias Gente, o melhor é assim, ó Eu vou dar um conselho muito bom Pra todo mundo O conselho é bom Dava quem quer, né? Recebe quem acha que tá de bom De boa valia Você, às vezes, tá aí na sua casa Você pensa em fazer alguma coisa As coisas não andam Você sente que tá tudo travado Nada flui E, às vezes, você fica perdido Você não sabe o que fazer Espiritualmente, você sabe Sente que tem alguma coisa Que te trava Sente que tem alguma coisa Que te prende Mas você não consegue Se desenrolar Parece que sempre tem algo Na sua vida Ou até mesmo Nos seus caminhos Que te deixa Com certo bloqueio Você vai arrumar um namorado As coisas não dão certo Com esse namorado Você vai arrumar um emprego Você fica dois meses Nesse emprego Acaba perdendo o emprego Você vai tentar tirar Sua carteira de motorista Você não consegue concluir Lá Ou a fase teórica Ou até mesmo As aulas práticas Pra você conseguir tirar Sua carteira de motorista Você planeja uma viagem O ano inteiro Você vê Você vê que pode acontecer Chegando no final de ano Essa viagem não acontece Na sua vida Tudo isso são bloqueios Bloqueios que a vida te envia Trazida de outras vidas E até mesmo do dia a dia Com grandes demandas Assim gente Eu vou ensinar Nesta live agora Pra vocês Muitas coisas Que você vai conseguir Desprender Toda essa situação E são simples Primeiramente Você tem que criar O hábito De conversar com Deus Qual é o telefone de Deus? É a oração Bianca Qual oração eu faço Pra se trancar meus caminhos? São várias Tá gente São várias Então assim ó Eu Eu Bianca Tá Eu Bianca Tô passando por uma situação Que eu preciso urgentemente Resolver uma questão Na minha vida Qual santo Qual entidade Qual situação Eu vou me conectar Pra mim entrar em fé Com aquela energia E conseguir Aquilo que eu Planejo Então assim Se você tem algo impossível Que não tá sendo realizado Que não abre caminho Que você tá com demandas Fechadas e negativas Na sua vida Firma uma vela vermelha Tá Coloca um copo de cerveja Ao lado Escreve seu pedido Coloca debaixo desse copo E faz sete vezes A oração de São Jorge Entrega na mão de algum Faça isso Faça isso por nove dias Seguidos Tá Faça uma corrente Uma novena Com esse pedido Com esse simples pedido Uma vela vermelha Um toco vermelho Uma cerveja Tá De preferência Brahma Tá gente Mas se não tiver condições De comprar a cerveja Coloca um copo de água Ai Bianca Eu não tenho condições De comprar cerveja Todos os dias Nove dias Coloca um copo de água Intercede Fazendo pedido Junto a um copo de água Pede pra algum Abrir seus caminhos Todo dia de manhã Tá passando por situação Que a sua vida não anda Todo dia de manhã Levanta cedo Ajoelha seu joelho no chão Perante a cabeceira Da sua cama E reza Trinta e uma vezes A salve Rainha Nossa Bianca Mais trinta e uma vezes Trinta e uma vezes São trinta minutos Que você vai tirar Dentro da sua casa Na cabeceira da sua cama No lugar mais sagrado Da sua vida Você sabia que o lugar Mais sagrado Da sua vida É a sua cama É onde você dorme É onde você descansa É onde você repousa É onde você põe Seus pensamentos Onde você sonha Onde você planeja Onde você chora Por alegria Por tristeza Ali na cabeceira Da sua cama A oração Salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia A vida Doçura Esperança Nossa salve A voz Bradano Suspirado Gemento Chorando Nesse vale De lágrima Então gente Quando você solta Essa oração Trinta e uma Trinta e uma Vezes Faça trinta e uma Vezes Durante trinta e um Dias Essa oração De joelho Na cabeceira Da sua cama Em voto Em pedido Intercedendo Naquilo que você quer Eu tenho certeza Que a espiritualidade Vai te atender De alguma forma Você está aí Passando por uma Situação Junto ao seu filho Que está no vício Das bebidas No vício Das drogas Está no vício Da farra Da mulherada Da alegria Do sexo Do rock and roll Né Você não sabe Mais o que fazer Seu marido Seu filho Seu primo Seu amigo Pode estar passando Por uma situação Dessa E você não sabe Como ajudar Espiritualmente A espiritualidade Mostra que Nesses caminhos Mal percorridos De mal escolhas Em ambientes Pesados De muita energia São compartilhadas Fortes demandas Tá E são atraídos Para a vida De cada um Fortes obsessores E você consegue Sim ajudar Essas pessoas Que estão ao redor E eu vou te ensinar Uma simpatia Simples Fácil E super eficaz Eu já tenho Depoimentos De pessoas Que saíram Do vício Da bebida Da droga Tá Com essa simpatia Você vai pegar Três ovos Três ovos Tá Vermelho Bianca Vermelho Branco Amarelo Cor de rosa Três ovos Que tem a gema Clara Dentro dele Tá gente Você vai pegar Três ovos E você vai bater Como se você fosse Fazer um omelete Você vai escrever Tá sem som Gente Vocês não estão Escutando eu falar Tá sem som Estamos passando por um momento Tem som sim Tá bom Tem sim Acredito que aí Na casa da Nasli Que não deu Referente A energia Vocês vão pegar Os três ovos Para pessoas Que estão com vício Que você não aguenta Mais sofrer Com essa energia Às vezes o marido Às vezes o filho Às vezes o amigo Às vezes até mesmo Um conhecido Gente Eu já cheguei A fazer essa simpatia Para pessoas Para morador de rua Porque eu vi A situação Da pessoa E a pessoa Se tornou Um morador de rua Porque teve Uma grande decepção Na vida E acabou Indo para aquele caminho Espiritualmente Também se entregou Então tudo Na nossa vida Tem um amargo Tem o doce Tem o fel E tem o mel Né gente Então a gente Tem que entender Que a nossa vida É uma balança E a gente Tem que parar De ser hipócrita Achar que nem Todo mundo Tem maldade No coração Tem gente Que fala assim Ah não tem Não existe maldade Não existe isso Não existe aquilo Gente O mundo Ele é feito De maldade Todos os dias Quando você acorda Você bate O seu dedo No interruptor A maldade Ela começa a agir Aí o inimigo Ele tenta você Se Jesus Se Jesus Foi tentado Quarenta dias E quarenta noites Quem dirá Nós na fila do pão Então vamos lá Gente Vou ensinar vocês Três ovos Bate esses ovos Como se você fosse Fazer um omelete Bate esses ovos Fazendo o pedido Tudo que você faz Você pede Você inicia Fazendo aquele pedido Fazendo um gesto De devoção De intercessão Então você está ali Que fulano de tal Largue o vício Que fulano de tal Deixe Até mesmo Esse vício Para trás Enxergue uma nova vida Uma nova fase Um novo caminho Que ele pegue nojo Até mesmo De toda droga De toda bebida De todo vício De toda Enfim De toda Farra Tem homens Que são viciados Em bordéis Em zona Entendeu? Então tem tudo isso daí Gente A gente tem que ser Clara Nos assuntos Viciado em amantes Você pode fazer Para todo Quanto é tipo de vício Coloca o nome da pessoa Dentro dessa mistura Desse omelete Você vai colocar Dois copos de pinga E você vai quebrar Uma vela preta Dentro desse Aguidá Dentro dessa mistura E você vai despachar isso Num lugar que você Nunca mais passe De preferência Numa rua sem saída Ou numa mata Que seja fechada Num lugar que não passe ninguém Num lugar que não tenha pessoas Num lugar que você sabe Que ninguém vai mexer Muito menos um animal Tá Tente despachar Isso em um aguidá de barro Porque O aguidá de barro Ele vai desfazer E vai se tornar Barro Terra na natureza Né gente E o que tem ali Ovo e pinga E a vela Também vai se desfazer Não agredindo a natureza Tá Sempre quando você for Fazer um despacho Respeite o universo Respeite aquilo Que Deus te deu Então Sempre quando eu ensino Fazer alguma coisa Eu ensino vocês Vocês a fazerem E limparem Ou fazerem E deixarem O lugar limpo Pronto a ser adubado Né Porque terra adubada É terra que será Produzida Simpatias Ou orações Para doenças neurológicas Doenças da cabeça Parkinson Ou Alzheimer Ana flor de laranjeira As melhores doenças Assim para doenças Degenerativas Que são doenças Que infelizmente O quadro É sempre Notícias Negativas De ir piorando Né Faça Toda segunda-feira Tá Você vai colocar Uma vela branca Para queimar De sete dias Tá E você vai colocar Um jarro De setecentos ml De água Tá E dentro desse jarro Você vai colocar Uma gota de azeite Tá E você vai rezar A oração Tá Do evangelho do lar E dentro da oração Do evangelho do lar Você vai fazer os pedidos Referente à cura Tá Da pessoa que está passando Por esses problemas Neurológicos E vai intensificar Rezando Mais Trinta e três Pai Nossos Para a corrente Do doutor Bezerra Tá Vai tirar esse tempinho Vai fazer Após fazer As orações Pega essa jarra De setecentos ml De água E coloca No bebedouro Da casa Da família Para todos Tomarem Da família Principalmente O doente Eu tenho certeza Que vai aliviar Vai trazer Uma calmaria Uma harmonia De prosperidade Muito grande Dentro da Casa Referente à saúde Aos acontecimentos Que você possa Estar enfrentando Aí Tá Simpatia Para prosperidade Profissional Gente Simpatia Para prosperidade Profissional Sete moedas De um real Tá Cada moeda De um real Você vai soprar E dizer o nome Da empresa Que você quer trabalhar Tá E você vai colocar Essa vela Então você vai pegar A moeda Sopra A moeda De um real Tá E coloca a vela Em cima da moeda De um real Para queimar Tá Terminou de queimar Essa vela Você vai pegar Essa moeda Você vai procurar A empresa Que você colocou Ali Em intenção E vai jogar Essa moeda Dentro dessa empresa Ou na frente Na calçada Dessa empresa Aguardando Tá A sua chamada Profissional É uma simpatia Também Muito eficaz Principalmente Para quem Quer trabalhar Em banco Tá Então se você Tem intenção De trabalhar Em algum banco É bancário Tá E tá difícil De você ser chamado Aí na agência Bancária Para trabalhar Faz essa simpatia Que não demora Acende Pega Sopra Faz o pedido Fala da agência Bancária O número Da agência Que é E tal Coloca essa vela Coloca uma vela Branca Para queimar Em cima Reza Sete Pai Nossos Queimou a vela Pega essa moeda E joga na frente Do banco Que você quer trabalhar Não demora Muito Você Tem certeza É contratado Outra coisa Para quem Quer trabalhar De caixa De supermercado Tá gente Olha É uma simpatia Simples Simpatia Super simples Você quer trabalhar De caixa Em um supermercado Você sabe lá Que tem uma vaga Já prestou ali Uma entrevista Tá difícil De você ser chamada Não consegue ser chamada Você vai pegar O nome De supermercado Que você fez Entrevista Você vai colocar O nome Desse supermercado Em um copo Com água Mel E uma folhinha Tá De louro E ao lado Você vai acender Uma vela verde Fazendo o seu pedido Vai entregar Essa vela Tá E esse copo De água Tá A corrente Dos cablocos Fazendo a oração Tá Do Pai Nosso Sete vezes E aguarda Eu não dou Sete dias Você vai ser chamado Tá Uma simpatia Simples Também Em hospital Em hospital Aparecido É bom você trabalhar Na corrente das almas Tá Então Você tem ali O hospital Que você quer trabalhar Você pega Nove maços De vela branca Vá no cruzeiro E acende Nove maços De vela branca A corrente das almas Pedindo pra ela Destravar os caminhos Pra você Abrindo portas Pra você Nesse lugar Que você quer trabalhar No hospital Que você quer trabalhar Te trazendo Proteção Porque o hospital É muito carregado Todos que trabalham Em hospital Tem que cuidar Muito das energias Tá Vanessa Vaspe Desbloqueio amoroso Banho de folha de louro Banho de rosas vermelhas Tá Tudo desbloqueia Seus caminhos Banho de canela Com cravo Desbloqueia A vida amorosa Entrega de champanhe Batendo a champanhe Três vezes no chão Pra pombogira Na mata Perto de um rio Traz desbloqueio Na vida amorosa Tá Entrega pra pombogira Na encruzilhada Pedindo um amor Traz desbloqueio Na vida amorosa Tirar a CNH Acendendo vela marrom Toda quinta-feira Pra xangô Uma vela marrom Pra xangô Pedindo pra abrir caminho Tá gente São situações Oração Pra chamar cliente A melhor oração Pra chamar Atrair cliente É a oração De São Jorge Abre caminho Tá Abre o comércio A oração De São Jorge Na porta do comércio Salmo 23 Na porta do comércio Salmo 9 Na porta do comércio Salmo 109 Pra afastar a inveja Afastar o olho gordo Medo de dirigir Procura uma terapia Tá Procura uma terapia Que vai te ajudar Perder o medo de dirigir Procura uma terapia Isso vai ajudar muito E não tenha medo Vá sem medo Procure um bairro tranquilo E fique dando volta No quarteirão aí Um bom tempo Que você vai pegando jeito Vá sem medo Não tenha medo Oração pra fechar um negócio Firmeza pra fechar um bom negócio Tá Três goiabas Um copo de melaço E uma vela amarela Pra cabloca Aurora Rezando sete ave-marias Coloca num prato Tá Três goiabas Coloca num copo Melaço de cana Uma vela amarela E faz o pedido Tá Vendas Rápido acontece Tá Cabloca Aurora Atende rapidamente Os pedidos Tá Depois pode despachar Ou na beira de um rio Tá Ou até mesmo Num jardim Para ter clientes bons Pode fazer esse pedido Para cabloca Aurora Três goiaba Um copo Com melaço de cana E uma vela amarela Tá Para quitar dívidas Também Depois Quando você estiver Bem financeiramente Faz um prato De peixada Com goiaba Melaço de cana E entrega na mata Para cabloca Aurora Para agradecer Boa noite Bianca Olha gente E para quem Quer deixar o marido Louco Virar a cabeça Do amor O amor Está lá Despercebido As coisas Não acontecem Você não aguenta Mais O homem Em cima do muro Na vida De vocês E você quer Fazer ele Tomar uma decisão Logo Então o que Que você vai fazer Eu vou ensinar Vocês fazerem Um adoçamento De cabeça Que é maravilhoso Você vai adoçar O boy Ele vai soltar Dinheiro na sua mão Vai fazer O que você quer Vai te convidar Para viagens É muito bom Muito bom mesmo Você que está querendo Até mesmo Um amor Você pode fazer Pedindo um amor Também Como Bianca Primeiramente Você vai cozinhar Três ovos Cozinha Três ovos E separa Deixa ali Separadinho Cozinha Uma canjica Um pacote De cozinha De canjica Amarela Cozinhou A canjica Amarela Escorre Ela Com bastante Melaço De cana Você vai adoçar Essa canjica Você vai cortar Esses ovos Ao meio E vai enfeitar Esse prato De canjica Colocando esses ovos Cortado Ao meio E firmando Uma vela De sete dias Ao meio Desse prato E pedindo Ao chum Rezando Vinte e sete Vezes A ave maria Tem que rezar Vinte e sete Vezes A ave maria Outra coisa Gente Tem que ser Feito na parte Da manhã Não pode ser Feito na parte Da tarde Estoura uma champanhe Branca E serve o chum Numa taça Linda Bonita Quando terminar De queimar Essa vela Após sete dias Você vai deixar Sete dias Essa oferenda Em algum lugar Que ninguém mexa Que ninguém olhe Que ninguém vá por perto Você vai pegar Retirar tudo isso daí E levar Ou no jardim Ou na beira de um rio Pode ser mel Não Não pode ser mel Márcia Sabe por que Não pode ser mel Porque se você Fazer o seu pedido Dependendo A pessoa Que você pedir Dependendo A energia De quem você Vai trabalhar Em cima disso O mel Pode trazer Uma Quisila Em vez de Aproximar Doçar Acabar Trazendo mais Conflito No relacionamento Então A melhor Fundamento Que tem É você Trabalhar Com o Melaço De cana Tá Melaço De cana Canjica Amarelo E ovos Cozidos Tá Faz essa Oferenda Com uma vela Firmada De sete dias Tá Uma champanhe Branca Para Oxum 27 Ave Marias Tá Não tem segredo Tá gente Quando você For trabalhar Uma oferenda Tá Principalmente Aumentidade Que é Oxum Que eu estou Explicando Que é um adoçamento É um adoçamento Que você pode Trabalhar Na sua casa Porque é um adoçamento De sete dias É um adoçamento Que em sete dias Você vai trabalhar A energia Dessa pessoa Durante sete dias Você vai rezar Durante sete dias Você vai olhar Esse trabalho É como se você Tivesse Cuidando de uma planta É como se você Tivesse cuidando De algo Que você quisesse Que brotasse Que é que brote Tá Então trabalha Nessa energia Pedindo a brota Desse amor A brota Desse Dessa calmaria A tranquilidade Enfim Aquilo que você quer Você vai deixar gravado? Sim Irei deixar gravado Essa live Vai ficar aqui Pra vocês Porque eu vou soltar Algumas previsões Ainda daqui a pouco Gratidão Gente Amanhã eu volto De novo Com mais live Agora eu quero trazer Bastante conteúdo Pra vocês Eu fiquei um bom tempo Com muita coisa Então assim Dá a impressão Que eu não quero Vim mais aqui Conversar com vocês Mas não Gente A gente tem muita coisa A gente tem muita Gente Até mesmo Pra trabalhar lá Bianca Gratidão Por responder Os inscritos Vou responder Mais Cordelia Eu vou tirar Alguns dias No mês Onde eu vou fazer Algumas lives Somente Pra responder Vocês E passar Esse conhecimento Essa é a intenção A espiritualidade Quanto mais a gente Trabalha Abrindo caminho Do outro Do próximo Mas a gente abre O nosso caminho Banho pra amanhã Banho pra amanhã É o banho de boldo Pra começar a semana Tá O banho de arruda Um banho de arruda Pras pessoas que estão assim Se sentindo cansado Pras pessoas que estão Se sentindo angustiado Pras pessoas que estão Com medo Que estão inseguras Tá Um banho de arruda Pras pessoas que estão bem Pras pessoas que querem Começar Uma semana Somente com proteção Um banho de boldo Simpatia para pagar As dívidas Pega Pega Em arroz Em grão de arroz Tá Você vai pegar A quantia que você deve Ai Bianca Eu devo milhões Então você vai pegar Só 21 grão de arroz Você não pode pegar Mais do que 21 grão de arroz Então A quantia que você deve É 21 mil É 21 reais Tá Você vai trabalhar Nessa linha 21 grão de arroz Você vai pegar Você vai simbolizar A quantia que você deve Tá Você vai pegar Esses 21 grão de arroz Com a sua mão esquerda Você vai jogar Em cima do seu telhado Tá E após você jogar Em cima do seu telhado Você vai firmar Uma vela branca Fora de casa Pedindo ao tempo Tempo Saravá Salve o tempo Tirando toda a dívida Que eu tenho Em minha vida Tempo Saravá Salve o tempo Tirando toda a dívida Que eu tenho Em meu caminho Tá Isso é uma dívida Que a espiritualidade Vai Acredito que Aliviar Na sua vida Junto ao tempo A espiritualidade E o tempo Vai trabalhar Ao seu favor Simpatia para vender a casa Escreve o nome O endereço Tá O endereço O número da casa Coloca dentro de um coco verde Tá Roda esse coco Ao seu favor 21 vezes E firma uma vela verde Para Oxóssi Pedindo a venda Pedindo para quebrar Todo o obstáculo E a atrapalhação Que esteja de frente Da venda do negócio O que é 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 o que